A veremos de vê-lo como ele é. Devocional Puritana Cristã, de Thomas Boston 1 João 3, 2 Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 1 João 3, 2 E depois iremos abraçá-lo, aquele quem morreu por nós, para que vivamos para sempre. Pelo seu amor incomparável, que o fez nadar pelo mar vermelho da fúria de Deus, que criou um caminho no meio dele para nós, pelo qual nós passemos para o reino celestial. Então aí veremos o quão glorioso ele é, aquele que sofreu tudo aquilo por nós. Então seremos capazes de entender quão alto, quão longo, quão largo, quão profundo o amor dele realmente é. E é quando iremos entender completamente que as águas da ira pela qual ele mergulhou é o poço da salvação, pelo qual nós retiramos toda a nossa alegria. Que nós recebemos o copo da salvação em troca do copo da ira pela qual ele bebeu. Os nossos corações saltarão dentro de nós e queimarão com amor cérvico, enquanto o céu ressoa com os nossos salmos de salvação. Nós iremos eternamente, sem interrupções, festejar os nossos olhos nele. E nós veremos para sempre as suas gloriosas perfeições. Nele veremos tudo aquilo que é desejável. Nós olharemos no coração de Deus. E ali iremos ver o amor dele, que ele guardou por nós em toda a eternidade. E o amor e a bondade que ele nos dá para sempre. Nós, que somos herdeiros de Deus, a grande herança, entraremos então em total possessão de nossa herança. E o Senhor abrirá seus tesouros de bondade para nós, para que nosso prazer seja por completo. Nós não iremos ser atrofiados, de maneira nenhuma. Mas o prazer irá até a nossa aumentada capacidade puderir. Nós iremos ser completamente satisfeitos e perfeitamente abençoados no prazer completo da bondade divina. O nosso amor pelo Senhor será purificado da escória e do egoísmo. Será totalmente puro. Nós todos seremos amor quando nós experimentarmos os prazeres completos de Deus no céu, pelo conhecimento intuitivo e experimental, pela participação total na bondade divina. A alegria em Deus Pai e no Cordeiro será para sempre como algo novo e estimulante para nós pelas eras das eternidades. E iremos beber de fontes de água viva, enquanto novas águas serão jorradas continuamente em abundância. Nosso prazer será puro, sem misturas, sem nenhuma escória de tristeza, mas firme e eterno, sem interrupção. Nós iremos nadar para sempre em oceanos de alegria, aonde não iremos encontrar nada a não ser alegria, não importando aonde focarmos os nossos olhos. A presença e o prazer de Deus Pai e o Cordeiro irão nos satisfazer com prazeres para sempre e nos proporcionará um deleite eterno. Tu me farás ver o caminho da vida. Na Tua presença há plenitude de alegria. Na Tua destra, delícias perpetualmente. Salmo 16, 11 Salmo 16, 11 Salmo 16, 11 Salmo 16, 11 Legenda Adriana Zanotto